A experiência de estar aqui, de estar vendo isso aqui, é fenomenal. Pessoal, pessoal, nossa jornada hoje é longa, então a gente decidiu parar em Bernsdale, no break, e tomar um cafezinho, e ver se a gente capturou algumas faixas legais. Fica ligadão aí até o final do vídeo. Bem, a física da Escocia. E agora o horário do Tea, né? É o Tea Time. Vamos parar aqui para fazer um Tea Time, Tea Break. E ir num lugar bem bonito. E agora, precisa trabalhar, né? Amiga da Michelle, a Gi. Tá longe, mas a amizade é mais forte ainda. A enfermeira falou assim, agora... Tô comendo um bolinho. O que você tem a falar do café? Muito bom. Calma, mas não tem nada para mostrar, porque a gente já comeu. Tá aprovadíssimo. Handmade. Tá feita à mão. Só não tem salgado, mas... Não tem nada salgado, nada, nada, nada. Mas é um lugar bom para vir. River Booty. E é tudo feito à mão, tudo caseiro. O lugar é maravilhoso. Bom, nós comemos agora e nós vamos até ali do outro lado do rio. É um riozinho, é um lugar. Não sei nem como falar, porque é o nome salgado. Olha lá, porque é bonito. Nossa, que gostoso, hein? Ah, cheiro de natureza, né? Vamos andar até lá, atravessar? Aqui é o Berrydale. Meu Deus, que casinha bonitinha. Que vilaginha, coisinha linda. Só quero ver se eles permitem nós irmos até o rio. Me deixarem, tô muito feliz. O barulho da água, mano. Nossa, que do rio. Pega umas manteiras para nós fazer a linha da fogueira. Então, pessoal, qual que é o plano? Hoje, nós vamos para Bem Neves. E nós vamos acampar lá e fazer um hike amanhã. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Só que nós decidimos parar para tomar um chazinho, um café. E aí eu queria, eu sempre tive vontade de vir ver esse pedaço aqui. Porque é sempre pássaro aqui. A gente sai de casa para ir para Inverness, ou de Inverness para ir para casa. Cuidado, aí na beira. Sempre veio aqui. Nossa, que louco, tem uma caixa aqui. Aqui é uma propriedade particular. Nós pedimos permissão para o dono ali. Eu não estava gravando. Mas acho que ia ser legal se eu estivesse com a câmera. Mas ficar filmando as pessoas não é legal, né? E aí eles deixaram nós virmos até aqui. Para mim, que moramos um ano aqui na Highlands. Para mim e para a Michele. Um lugar perfeito para morar. E olha, o mar está lindo. Meu Deus, né? Que coisa linda. Que coisa linda. Vamos lá. Para de ficar mostrando a minha cara doida. Vou mostrar o que tem por aqui, gente. Olha que lindo. Meu Deus. O que é? É, mas o rio vai desembarcar no mar, nega. Não, porque lá não tem gente vai estragar lá perto. Olha isso. Meu Deus. Que coisa linda. Não vai devagar para não balançar muito. O que é legal é balançar. Falta. Olha isso, pessoal. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que coisa espetacular. Esse lugar. É um conjunto de cliffs, montanha, mar, rio, piscina natural. Fenomenal. Sem contar que hoje o céu está azul ainda para contribuir com o cenário. Ah, e ainda tem as ruínas. Uma ruína de um castelinho lá em cima. É uma torre, eu acho. É o que seja, mas você vê que é uma ruína bem antiga. E assim, meu, é um conjunto de paisagem fenomenal aqui. Bom, gente, o passeio foi fenomenal. Fomos 20 minutos, 30 minutos break. Para esticar as pernas. A gente ainda tem, acho que três horas, vamos viajar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Madame, quer ir embora? Quer ir embora para a França? Quer ir embora para a Isovênia? Quer ir embora para o Amsterdã? Quer ir embora para o Brasil? Eu sou muito super vindo de volta. A gente só está começando. Só estamos começando. Agora nós vamos para Beineve. Vamos para Beineve. É a pista da Escócia. É a pista da Escócia.